Olá, muchachos e muchachos! Estou aqui de novo, ele é o Camaleão para mais um PopCat e vamos continuar nossos resumos da série The Last of Us. E hoje vai ser do episódio 2, que, olha, foi um episódio que teve uma boa dose de terror e de tensão. Mas antes de começar o vídeo, já sabem, deixem o like muchachito se vocês gostam de The Last of Us, se inscrevam muito aí no canal para crescer mais ainda, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada daqui e sigam as redes sociais, tá bom? Então, primeira vinheta! E lembrando que vai ter muito spoiler da série do jogo e o resumo do primeiro episódio está aí na descrição, tá bom? Então, vamos começar! E lá vamos nós! Bom, esse episódio já começa com outro mini flashback em 2003 e se passa em Jakarta, na Indonésia. E a gente vê uma professora de micologia chamada Ibu Ratna, analisando e sabendo dessa infecção pelo fungo Ophiocodicepis. E até o segurança fala para ela que a primeira infecção começou numa fábrica de farinha e de grãos. E isso, pessoal, é uma referência à causa de como isso se espalhou pelo mundo. Até o jogo explica isso, que foi por meio dos alimentos como trigo, grãos e outros. Até no primeiro episódio, no café da manhã de aniversário, eles escutam no rádio sobre Jakarta, na Indonésia, onde está batendo alguma coisa estranha. Aí a professora fala que já que não tem vacina e nem remédio, então o jeito é bombardear tudo. E eu só quero explicar aqui, pessoal, micologia é a área da biologia que estuda os fungos, tá bom? Batei uma salva de palmas aqui para o profissional. Depois a gente volta para o presente, onde a Ellie acorda e o Joel e a Tess estão desconfiados dela. E eles ficam querendo saber por que a Marlene salvou essa garota. Aí a Ellie explica que os vagalumes querem ela para tentar fazer uma cura, porque ela é mordida e nada acontece. E esse pessoal é o grande objetivo dos vagalumes mesmo, fazer uma cura para salvar esse mundo. Mas o Joel, ele é o único ali que é cético, ele não acredita em cura nem nada. E depois de uma discussão, eles vão para fora. E gente, a ambientação da cidade é muito boa nessa série. Tem até buracos das bombas que caíram, onde bombardearam tudo. E agora vamos para as referências. Tem uns prédios ali que é um caído no outro, que também tem no jogo, mas não existe na vida real. E o nome deles são Goldstone Buildings. E as mochilas do Joel e da Ellie são iguais às do jogo. Então eles continuam indo até o capitólio dos vagalumes e a Tess conversa com a Ellie. E a Ellie fala nessa conversa que ela foi mordida quando ela entrou num shopping que estava lacrado. E isso pode ser uma referência à DLC do jogo e também à HQ The Last of Us American Dreams. Mas galera, vocês que jogaram na DLC do jogo, tem algum shopping que explica como ela foi mordida? Comentem aí para mim que eu não joguei o jogo, como vocês sabem. Ela também pergunta para o Joel e a Tess se existe algum super infectado que cospe esporos nas pessoas. E isso é uma referência aos baiacus que são o quarto estágio da infecção. E ela também pergunta se tem alguns de cabeça rachada que enxergam no escuro. E claro, é uma referência aos estaladores, que é o terceiro estágio. Aí eles chegam num prédio que está cheio de água e a Ellie fala que não sabe nadar. E é uma referência ao jogo também, porque no jogo, já que ela não sabe nadar, a gente tem que conseguir um apoio para ela, para ela atravessar os caminhos. Mas pelo menos aqui na série, não era fundo a água. Aí eles ajudam a Tess a subir num lugar para abrir do outro lado. E o Joel conversa um pouquinho com a Ellie. E nessa conversa, ele fala que pode ter infectados que sobreviveram nesses 20 anos. E isso pode ser, eu não estou afirmando, mas pode ser uma referência ao quinto e último estágio da infecção. Sim, pessoal, são cinco, não são só quatro. O quinto parece que é bem raro, que é o Rei dos Ratos. Onde são vários infectados juntos num só corpo grandão. Aí a Tess abre a porta e eles olham para o caminho que eles iam seguir para os vagalumes. Só que eles percebem que está cheio de infectados ligados a tentáculos do fungo. Eles parecem que estão no tipo de uma teia, todos ali ligados e rolando. E até se vocês perceberem aqui, pessoal, quando a luz do sol toca neles, eles começam a se mexer. E isso tem um porquê, pessoal. É porque os infectados são sensíveis à claridade e ao calor. Ah, agora eu entendi! Então eles decidem ir por outro caminho e chegam no museu, que está cheio de fungo saindo pelas paredes e pelo chão. E, gente, quem tocar nos tentáculos é infectado na hora. E é uma diferença no jogo, porque no jogo são esporos que ficam ali soltando assim uma fumaça do fungo que vai infectando a pessoa. Até no jogo eles usam máscaras de gás para não respirar isso. Mas aqui na série botaram os tentáculos e eu achei bem bacana isso. Até falaram que foi os tentáculos de água-viva que foram a inspiração para esses tentáculos do fungo. Aí eles entram num museu escuro que cria aquele clima bom de terror. E pelo jeito está desmoronando tudo nesse museu. Até que eles chegam numa sala e escutam os instaladores que já chegam com aquele barulho maravilhoso. E o pior é que são dois. Olha que delícia! Ai, que delícia, gente! E como eu falei, eles são o terceiro estágio da infecção e são cabeças de couve-flor. E eles não enxergam, mas eles escutam muito bem e tem uma força que, meu Deus! Mas claro que eles conseguem achar os três, a Tess se separa deles e começa aquele corre-corre do Joel e da Ellie contra um só. E o Joel, em vez de atirar na cabeça, fica atirando no corpo. Mas aí o Joel fica esperto, vai atraindo eles com barulho. Mas aí chega numa hora que um pula ao mesmo tempo na Ellie e no Joel. E é nessa hora que o instalador morde a Ellie de novo. Mas o Joel finalmente aprende a atirar na cabeça e mata ele. E ele mata o outro com a ajuda da Tess. Essa cena foi muito boa, ainda mais pelo visual dos instaladores, pessoal. Porque aquilo ali é tudo maquiagem, não tem CGI digital. Parabéns pro pessoal que fez a maquiagem. Ficou muito boa, igual do jogo. Ai, no jogo não tem isso da Ellie ser mordida de novo não, hein? Ai eles saem do museu e aqui podemos botar na conta mais duas cenas iguais do jogo. Como a Ellie andando na ponte e a cena dela e do Joel olhando pro Capitólio. Então eles chegam no Capitólio dos Vagalumes, mas não parece ter ninguém. Ai eles verificam e tem gente morta no chão. E ai percebem que a infecção pegou eles também. E é outra diferença do jogo, porque lá quem mata os vagalumes são a Fedra. A Tess então fica desesperada com isso porque eles não podiam desistir. E os dois percebem que ela foi infectada. Ela até mostra ali o ferimento no pescoço. E a gente não vê essa cena dela sendo mordida pelo instalador. Mas no jogo a gente vê a cena do infectado mordendo ela. E dá pra ver aqui que tá bem avançada a infecção, porque tinha um quadro na Fedra no primeiro episódio que mostrava que se você fosse mordido na perna ou no pé, demorava no máximo 24 horas pra se transformar. No braço, no tronco ou na mão levava no máximo 8 horas. E ali perto da cabeça ou na cabeça, como foi a Tess, leva 15 minutos. Então eles não tinham muito tempo. E ela mostra de novo o braço da Ellie pra mostrar pro Joel que ela é imune. Pra ele ter um pouquinho de esperança, pra ele ser otimista pelo menos. E ela diz pra ele ir logo procurar o Bill e o Frank, que eles podem ajudar. Então vocês podem ver que teve um porquê da Ellie ser mordida de novo. É pra mostrar mesmo que ela é diferente, que ela é especial, que ela é imune a esse fungo. E tem uma coisa que falaram, gente, que a cicatriz da mordida da Ellie é inspirada nas picadas de água viva também. Aí depois de toda essa emoção, um infectado ali acorda e o Joel atira nele. Mas aí teve um problema pessoal, porque os tentáculos do chão agarram a mão dele e esses tentáculos não só infectam as pessoas. Eles também são tipo uma ligação com outros tentáculos. E esses tentáculos aí são ligados naqueles que tinham um monge de infectado deitado rolando. Então quando encosta ali na mão do infectado, eles já pensam, opa, tem gente nova. Aí geral vai correndo, correndo, correndo pro Capitólio. Gente, isso é bem perigoso. O tentáculo também é um sino pra comida. Caramba, que que é isso? E no jogo não tem isso não, hein? Não tem isso de alarme pros infectados. Aí a Tess vai jogando ali vários barris de gasolina pra não deixar eles pegarem os dois. E o Joel puxa a Ellie, que não queria ir de jeito nenhum. Mas no jogo, ela entendeu os motivos da Tess e foi de boa. Aí os infectados chegam e acabam vendo a Tess. E um deles que já tá no segundo estágio da infecção, que são os perseguidores, chega perto dela e dá um beijo assim com várias aspas pra infectar ela. Mas a Tess consegue ligar o isqueiro e tudo explode. Mas esperem aí que eu vou dizer a explicação do Craig Mazin, que é um dos criadores da série, sobre esse beijo do infectado. Ele explicou o pessoal numa visão assim. Alguém já se perguntou por que os infectados são violentos? Por que que eles são violentos se o motivo é espalhar o fungo? Será que eles têm que ser sempre violentos pra isso? E se alguém não resistisse e ficasse completamente parado pra ser infectado? É meio que isso que ele queria mostrar, porque a Tess fica parada e não ficou lutando contra o infectado. Então ele não precisou usar a violência e chegou nela e deu esse beijo com várias aspas. E também porque ele deve ter percebido que ela já tava infectada e só quis acelerar a transformação dela. E o Craig Mazin também queria mostrar uma cena bem tensa de terror, sabe? De pesadelo. E aqui temos outra diferença do jogo, porque quem mata a Tess lá é a Fedra. E o episódio acaba, pessoal, com o Joel e a Ellie continuando seu caminho. E aqui no final do episódio toca também a música Aloha de Rap, de The Last of Us 2. Escutem aí um pouquinho. Bom, foi um episódio curto, mas eu gostei, pessoal, que eles mostraram a causa dessa pandemia toda e que eles botaram ali mais informação sobre os infectados, sobre ali os tentáculos que dão alarme pra eles, mostraram mais o conceito assim, que eles não gostam de claridade, não gostam de calor, porque eles ficam rolando ali quando aparece o sol. Gostei que eles mostraram o segundo e terceiro estágio, que são perseguidores e os instaladores. E os instaladores, como eu já falei, ficaram perfeitos. Foi uma obra-prima ali que eles fizeram e eles arrebentaram nessa cena de terror e de tensão que o Joel e a Ellie atestam ali no escuro e eles ficam ali andando torto, fazendo barulho. Gente, vocês que jogaram o jogo, no jogo é assim? Essa tensão toda, esse terror que você não pode aparecer pra eles? Comenta aí, por favor, eu quero saber. Pô, ficou muito bom, gente, caramba. E a ambientação assim da cidade ficou ótima também. Eu só acho uma pena que eles não mostram eles andando muito na cidade, só mostram assim no início e depois na ponte, quando eles estão conversando com a Ellie sobre o shopping. Só isso, depois eles já chegam no lugar e pronto, acabou. E eu achei legal também que eles constroem pelo menos um pouquinho o relacionamento da Tess e da Ellie, mas é uma pena que a Tess não fica viva. E agora a Ellie vai ficar com o Joel e vamos ver, pessoal, nesse terceiro episódio, se eles vão construir direito o relacionamento dos dois. E eu acho que o melhor momento também do episódio foi a Tess dando a esperança pro Joel, porque ele fica agindo assim, assim, ah, eu aceito esse mundo e acabou, pronto, tchau, tchau, só quero viver minha vida. Ele não tem mais nenhuma esperança. E ela ali mostrando o braço da Ellie como é no jogo, é muito legal que ela tá querendo que ele acredite, e muita gente ficou se perguntando por que o Joel ficou com uma cara assim, não ligando muito que a Tess estava se sacrificando. Bom, eu acho, pessoal, que é do personagem, porque assim, ele perdeu a filha pra essa pandemia toda. E até o momento da série, ele conheceu a Tess e tal, mas ele deve ter perdido mais pessoas que ele teve amizade. Então eu acho que ele ficou assim, um jeito de viver assim, eu não vou construir muita amizade com essa pessoa, eu vou ter ali uma parceria e tal, mas não vou assim, criar um laço, porque senão eu vou sofrer mais ainda. Então eu acho que é por isso que ele não ligou muito pra Tess, mesmo ela sendo a parceira dele de contrabando. Por isso que eu acho que ele não ligou muito, sabem? Ele não construiu um laço assim, ele não amava tanto ela assim. Acho que é por isso que ele não, assim, só ficou sério e entendeu os motivos dela, acabou, foi só isso. E eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acham? Vocês acham que tem sentido isso que eu falei? Comentem aí, tá bom? E esse foi o resumo com easter eggs do episódio 2 de The Lash of Yans, eu espero que vocês tenham gostado e quem chegou até aqui, deixa a hashtag, instalador lindo. E deixa o like no chatito aí, pra fortalecer muito esse resumo de The Lash of Yans, se inscrevam pro canal crescer mais ainda, quase gaguejei aqui, compartilhem muito o canal aí, ative o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou Elo Camaleão, adiós galera!